Na passada sexta-feira estreou no Cinema Venepor, na Maia, o filme Bezerra de Menezes. A longa-metragem, que agora se pode ver em Portugal, foi um sucesso estrondoso no Brasil, com 260 mil espectadores na primeira semana de exibição. O filme é dirigido pelos cineastas Glauber Filho e Jô Pimentel e retrata a história de Bezerra de Menezes, médico e humanista cearense, mais conhecido por Médico dos Pobres. Do elenco fazem parte nomes como o Carlos Vareza, Ana Rosa, Lúcio Mauro e Caio Belate. A estreia na Maia foi só para convidados, entre eles um especial. O futebolista Mário Jardel, agora a alinhar pelo Clube Brasileiro Ferroviário de Fortaleza, esteve presente na primeira exibição de Bezerra de Menezes, no norte de Portugal. O melhor marcador do campeonato português em cinco épocas e apelidade de Super Mário destaca o caráter humanista do filme e acredita que a obra vai ser do agrado do público nacional. Com certeza eu acredito que os portugueses vão gostar muito porque quem não gosta de uma pessoa que se dedicou toda a sua vida para doar todo o seu amor, todo o seu carinho ao próximo. Existem poucas pessoas assim na vida e esse reconhecimento foi feito para as pessoas que gostam dele com esse filme que foi feito em sua homenagem. O filme Bezerra de Menezes, um êxito no Brasil, já estreou em Portugal. As exibições no Cinema Venapor foram este fim de semana. O filme continua a ser exibido a sul no Auditório Municipal César Batalha em Oeiras, até dia 29 de maio. Bravo Bezerra! Bravíssimo! Rembally! Rembally! O que é isso?